Vive na cena, nego Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Contigo eu sei que nada me pedirá Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Teu é o reino, o poder e toda a glória Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Contigo eu sei que nada me pedirá Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Teu é o reino, o poder e toda a glória Toda a glória Toda a glória Toda a glória Seja somente de Deus Teu é o poder e toda a glória Toda a glória Toda a glória Seja somente de Deus Saí da minha parentela Acreditando no sonho impossível Só carregando comigo a fé Que um dia aprendi que ela servia pra isso Já me escondi na caverna com medo Já atravessei o deserto Mas vi que não adianta O único jeito é acreditar Então prossegui Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Contigo eu sei que nada me pedirá Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Teu é o reino, o poder e toda a glória Toda a glória Toda a glória Toda a glória Seja somente de Deus Teu é o poder e toda a glória Toda a glória Toda a glória Seja somente de Deus Quantos quiseram me ver desistir Quantos torceram pra me ver cair Tudo que eu sei que sou nada sem ti Só tua força me faz persistir Debaixo dos braços do onipotente É a estrutura que sempre sustenta Deus nunca foi algum homem que mente Nem filho do homem pra que se arrependa Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Contigo eu sei que nada me pedirá Onde quiser me chamar Onde quiser me levar Seja feita a tua vontade Teu é o reino, o poder e toda a glória Toda a glória Toda a glória Toda a glória Seja somente de Deus Teu é o poder e toda a glória Toda a glória Toda a glória Seja somente de Deus Toda a glória 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 Obrigado.